25 de junho, final de junho, mentalizei, final de junho, tal, domingão, vocês comigo, assistindo aula, 9 horas da manhã, não, 4 horas da manhã é processo, todo mundo acordado, então a gente vai ter ao mesmo tempo, MDR e transtornos de humor, aspectos neurobiológicos e clínicos aqui, tudo que tiver neurobiológico e tal, vocês vão ver a Nanda lá, por quê? Porque é minha área, né, eu, antes da psicologia, eu fiz 3 anos de medicina com foco em neuro, eu, minha pesquisa de mestrado, tudo, então assim, e a de doutorado vai ser também com foco em neuro, então escrever o neuro, qualquer coisa, vai estar lá, Nanda, que seja para aceitar ou rejeitar, mas para pensar sobre o assunto, né, porque tem que ser tudo assim, ah, tudo é neuro, tudo é coisa e tal, tem que ter evidências e para lá, não é que tem que ter, mas é o que eu acho que tem que ser discutido, não é isso? Então tá, então vamos às aulas, então essa é a primeira aula, é, só que é voto, né, gente, então assim, a gente vai votar, qualquer coisa, se sair outro, outro resultado, problemas, eu vou mesmo, tô brincando, não vou não, se sair outro resultado, eu vou para a aula que vocês me mandaram, então vamos lá, aí depois já, ao mesmo tempo, entendendo a terapia MDR como um approach transdiagnóstico, transdiagnóstico, se virem aí com o approach, todo mundo sabe o que é approach, transdiagnóstico, título interessante, eu já li sobre esse aqui, só que eu esqueci o que era, terapia MDR, cura e, é, bem-estar, e ao mesmo tempo, validade epistemiológica circular de MDR, do approach MDR e a possibilidade de extensão para o uso de dados, é, sobre o cérebro quando tá dormindo, parece legal, hein? Então, aí depois, teremos almoço, que vocês também vão comigo, o mesmo esquema, vocês já entenderam como é que é, se quiser, eu peço até um ovinho aí, para quem não quiser almoçar às sete horas da manhã, depois mesa redonda, aprendendo com o passado, percebo o presente, desejo o futuro do MDR. Ao mesmo tempo, trauma psicológico, da pesquisa para a prática clínica, a experiência na AUSL of Piacenza, depois a gente vê o que que é, mecanismos de vinculação e trauma, considerações neurobiológicas e clínicas do MDR para o tratamento de transtornos alimentares, que também eu acho que tinha a ver com a anorexia e, ao mesmo tempo, organização mundial de psicólogos, como criar uma ONG em tempos de guerra. Isso aqui, na Europa, tá realmente uma coisa muito atual e que as pessoas estão realmente fazendo mesmo, todas as áreas. Então, o pessoal, tem muitas igrejas criando ONG para ajudar, muitas pessoas das ciências sociais criando ONGs para ajudar, da psicologia lógica, para receber os refugiados da guerra e para lidar com as situações que têm a ver com os países da União Europeia, o posicionamento de cada país em relação à guerra. Então, e aí depois vai ter outra apresentação de um outro convidado ou de um outro convidado. Então, essas são as aulas e, com isso, vocês têm aí os temas, a gente abre no WhatsApp a votação e aí vocês podem me ajudar a escolher para qual aula vamos. e aí vocês vão comigo, né? Aí depois a gente pode discutir, perguntar, né? Fazer perguntas. Bom, as aulas que acontecerem aqui no dia 24, a gente discutindo, tá aparecendo pergunta e tudo, quem sabe no dia 25 a gente pode correr atrás de quem apresentou e ir lá e falar mas então, ontem, que negócio que você falou ontem, então, onde eu estava pensando aqui? E aí a gente faz a pergunta. Eu vou lá, levo a pergunta aqui e vocês tiverem também. Escolham, pensem, escolham, vota lá. Eu também vou votar, lógico, no que eu tiver interesse aqui. E aí a gente vê e escolhe junto as aulas, tá bom? Mas junho já tá entrando, então a gente vai ter que fechar, escolher mesmo quais aulas são. Até.